Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai ninguém é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui créditos grátis pra vocês no Playstation 4 e PS5 pra todos, exatamente. Novos objetivos pra vocês atingir, conseguir acumular pontos e por fim conseguir créditos no seu Playstation e fundos na sua carteira pra comprar um jogo, pra assinatura, interar, pegar um jogo mais caro, o que vocês bem quiser. Já vou explicar e passar pra vocês mais notícia e promoção até hoje, só mais hoje, dia 29 da minha noite. Antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Não esquece de se inscrever ativando todas as notificações também, senão o YouTube não manda os vídeos, claro, que saem todos os dias aqui. E a Gameflix, aqui o banner que vocês estão acompanhando, 280 ano e 206 meses, valor único pra você jogar disparado o ano todo. Milhares de jogos ao seu gosto, jogo antigo atual até lançamento, só até hoje, dia 29, às meia noite. Primeiro link aqui embaixo na descrição pra vocês acessarem, segundo e terceiro pro WhatsApp pra você tirar dúvida. Vamos correr e pegar essa oportunidade, hein? Pois bem, galera, começando o vídeo então, falando sobre os créditos grátis pra vocês no PS4 e PS5. Se trata do plano de fidelidade da Sony, que é o Playstation Stars, que acho que todo mundo já tá usando, pra quem não tá usando não sabe o que tá perdendo. Afinal é de, tipo, você só tá jogando, você vai tá acumulando pontos e com esses pontos acumulados até um certo ponto, você consegue saldo na sua carteira Playstation. Playstation, é 25 reais, 110 reais e com isso você usa já com os pontos ou você acumula mais pra mais dinheiro e pegar um jogo só por você tá jogando. Então, relativamente créditos grátis. E além de fundos na carteira, você ganha colecionáveis digitais e tal, mas não é muito interessante. A galera, eu acho que todo mundo se interessa mesmo nos créditos, nos fundos na carteira aí, pra pegar um jogo na faixa só por estar jogando, exatamente. Pois bem, pra quem não sabe, primeiramente explicando, Playstation Stars, vocês vão acessar pelo aplicativo da Playstation. Ó, eu já tô aqui no aplicativo da Playstation, vou colocar na tela pra vocês o videozinho que eu gravei aqui agora, explicando e atualizando vocês, porque tem novo objetivo pra vocês ganharem mais pontos. Essa é a ideia aqui. Mas, antes de tudo, se você não tá participando do plano de fidelidade, quando você tiver no aplicativo com a sua conta logada da Playstation, bem aqui em cima, onde tem esse, do lado da conta, esse, esse, é, esse íconezinho aí, tá vendo? É só apertar nele e já é a Playstation 2 Stars. Aqui, você apertando, vai abrir isso aqui, ó, tá vendo? Objetivos, que vocês vão fazer. E do lado, ó, recompensas. As recompensas aqui, ó. Tô mostrando meio quebra galho. Ó, vocês podem pegar desde jogos, que tá aqui, a internet tá ruim pra caramba, há créditos, como vocês podem ver. Os créditos, vocês podem ver aí, ó, 110 conto com 2.750 pontos, você pega 110 de fundo na carteira, não sei se vai focar. E o outro aqui, ó, 25 reais com 625 pontos, ó, bloqueou. Aqui, ó, tá vendo? Beleza. Pra você ir atingindo esses pontos, você vai jogando os jogos que estão nos objetivos e vão, é, acumulando. E acumulando, você vai chegar até o objetivo aqui, que é os pontos que eu falei, você consegue os fundos na carteira e já cai direto aqui no aplicativo na sua conta do Playstation, tá? E aqui, pra falar pra vocês, novos objetivos. Primeiramente, temos aí, ó, na tela pra vocês, é, como primeiro objetivo, é esse daí, ó, que acaba em dois dias, que você pode jogar qualquer um desses jogos, comprando algum desses jogos. Mas isso é só pra quem vai comprar mesmo, que vale a pena. Não vai comprar jogos só pra ganhar 50 pontos, claro que não, né? God of Ragnarok, algum desses jogos aí, por exemplo, Persona e tal. Se você comprar, é, antes de comprar, não esquece, é, coloca, já que você vai comprar o God of Ragnarok, você faz o quê? Você, você vai comprar o Ragnarok. Antes, você vai lá e seleciona o God of Ragnarok e põe iniciar, aí depois você vai adquirir, aí você ganha os 50 pontos. Já que vai comprar, pra quem tem interesse de comprar, faça isso, você já vai acumular 50 pontos aí. Mas o novo objetivo aqui, de interesse, de verdade, é esse daqui, ó, que é, basicamente, é, entre no personagem e compartilhe a diversão multiplayer. Basicamente, algum desses jogos aí, que você pode jogar, e só de você tá jogando, você vai ganhar 50 pontos. Esse é o novo objetivo que lançou agora, pra vocês. Ah, mas jogos é pagos, eu não tenho nenhum. O Destiny 2 é gratuito. Pode baixar e jogar o Destiny 2. Só de tá jogando, você vai conseguir mais 50 pontos pra vocês, né? Então, atualizando vocês aí, só colocando na tela aqui, essa parte exata, né? Pra vocês verem. Ó lá, ó. Basicamente, é, o objetivo é, vocês podem ver aí, ó. Há tantos caminhos a seguir. Mergulhe na criação de personagens, experimente um novo estilo de jogo, ou aprenda uma nova mecânica. Seja como for, jogue um desses jogos selecionados preferidos. Só jogar e impare. Juta com um amigo, qualquer um, e entra e impare. E recomendo o Destiny 2, se você não tiver nenhum desses jogos. É mais 50 pontos. Esse objetivo é novo. Ele tem 17 dias pra acabar, tá? 17 dias. Então, aproveita. E os outros anteriores aí, que passam na tela, se você quiser fazer, faça. Mas esse é novo aí, e pontinho pra você acumular. Galera, só antes de pular pra próxima informação, que é muito importante, a outra informação. Só avisando vocês das promoções, que além da GameFelix, que eu falei no começo, também tem mais de 90 jogos. Aí fala 80, mas é mais de 90 jogos em promoção lá no site. Primeiro link aqui na descrição. A primeira descrição, o primeiro link apertou, vai dar de cara com a categoria. Com todos esses jogos, vocês podem pausar, ver com calma os jogos, com seus valores. Tem jogo pra caramba. Com certeza tem jogo do seu interesse, se você tava procurando algum joguinho novo. Agora é a hora. Só mais hoje, dia 29. Tem The Witcher, FIFA, Call of Duty, todos os últimos códigos, Resident Evil, Red Dead, Dragon Ball. Tem Lego. Muitos jogos 3, 4 e 1 de franquias que valem muito a pena. Mais esses jogos também, ó. Sekiro, Kena, Mafia, 3 em 1, Tomb Raider. Tem aí Battle for 2042, o último que saiu no preço muito bom. FIFA 22, tá de graça praticamente. Call of Duty Vanguard baixou também, que é o código do ano passado. Dying Light 2, né. Os novos adicionados mais antigos, talvez pra quem queria comprar, tá no precinho também. E mais esses últimos, que são os já sem lançados. Fio 23, a partir de 90. War of Ragnarok, a partir de 110. Call of Duty Modern War 2, a partir de 120, cara. Horizon 4, no West, mais barato. Gran Turismo 7, mais barato. Eldering, jogo do ano, mais barato. Todos os lançamentos mais baratos. The Call of Duty Protocol também. E Resident Evil 4, a pré-venda do remake, que vai lançar pra quem já quer adquirir. E a Flix, né, que vale a pena demais. 12 meses por 280 e 6 meses por 200. Valor único pra você jogar disparado milhares de jogos no seu gosto, viu, galera. Todos esses jogos mencionados, galera, estão nessa categoria que eu falei que tá no primeiro link aqui na descrição. Promoções de festa de fim de ano. Todos aqui, ó. Tá? Vocês podem acessar. São quatro páginas de jogos. A Flix tá na última página, tá? Fechando no site, tem todos os meses de pagamento. Pix, boleto e cartão até 12. Seja jogo ou assinatura, vocês adicionam esse cupom aqui, ó. No cupom Mídia Digital junto o mouse que você acenta, aplica pra não pagar frete, tá? Efetuado, recebe nome cadastrado ou no WhatsApp cadastrado, tá? Se quiser tirar dúvida, é só chamar no WhatsApp nesse ícone aqui e iniciar sua conversa. Primeiro, o link também tá na descrição do WhatsApp aqui. Vamos com ele aproveitar as promoções, galera. E galera, informação pra fechar o vídeo importante. Olha só isso aqui, mano. Comunidade não quer mais troféus multiplayer no Playstation. Exato. Motivos variam. Mais necessidade de conquista online incomoda jogadores. Relativamente, resumindo pra vocês antes de passar a notícia, é que muitos jogadores estão reclamando pra Sony e produtoras de que, né, pra platinar certos jogos, exige que você jogue o multiplayer e faça algumas conquistas no multiplayer que pessoas, inclusive, acham ruim. Por quê? Muita gente não gosta de jogar online. Por incrível que pareça, tem muita gente que gosta de jogar, mas só joga single player, joga offline, as campanhas dos jogos, pela narrativa dos jogos e tal. Não gosta de jogar online. Simplesmente, tem muita gente que é assim, tá? E muita gente pega algum jogo pra jogar, pra zerar, curte mais o jogo e gosta de platinar. Só que pra platinar, tem que fazer um objetivo no modo online do jogo. Aí a pessoa pensa, pô, ainda falta isso, cara. No online, por que não põe pra me platinar no single player? Então, muita gente quer que tire esse negócio de ter que ter platina em certos jogos que você tem que jogar alguma coisa e conquistar no multiplayer. Muita gente tá reclamando disso aí. É relativamente isso, ó. Imagina só tentar buscar o troféu platina de um jogo focado em narrativa ou de um game onde os servidores já foram desligados e ver que eles têm objetivos multiplayer. Realmente, é o que mesmo fala. Vamos supor que é um jogo que o cara tá jogando hoje, por exemplo, que é antigo, ele quer platinar, e o jogo, pra platinar, precisa fazer alguma coisa no multiplayer. No multiplayer, o servidor foi desligado porque já é antigo. Já era. O cara não platina, um exemplo. Isso é realmente mesmo. Então, foi feito um levantamento, feito pelo PlayStation Lifestyle. Uma grande parte da comunidade da PlayStation não está satisfeita com os requerimentos de algumas conquistas. Esse debate vem acontecendo há anos e voltou a ser tópico agora nos fóruns e discursões no Reddit. Dessa vez, além dos títulos voltados para a experiência single player, games que não obtiveram muito engajamento na comunidade também foram citados como empecilhos para conquistar a platina de certos jogos. E no artigo da PlayStation Lifestyle, um exemplo mais recente é levado em conta. O Deathloop, por exemplo. O game permite sessões multiplayer, mas os servidores não tem jogadores disponíveis a todo tempo. Fazendo com que os interessados pra buscar platina, passe a dificuldade. Porque mesmo que tenha que entrar no multiplayer pra só pegar a platina do Deathloop, quase não tem gente, quase não acha sala. Ou seja, já tem a dificuldade de conseguir a platina porque tem que ter o multiplayer, a pessoa já não quer jogar e quando entra não acha sala. E fora jogos, como eu falei, que nem tem multiplayer mais pra você jogar e necessita dele pra platinar. É complicado, né? Mas eu vou ver o que vai dar. Isso já é tempos que a comunidade reclama disso e voltou a ser pauta aí. Será que a Sony ou alguma produtora deve tirar esse aí no futuro? Não sei. Eu duvido. Às vezes uma ou outra produtora com seus jogos acaba fazendo isso aí, outras tirando, né? Enfim, pra você incomoda, você joga pra zerar e platinar? Platinar mesmo ou você só zera? Eu mesmo sou um cara que não liga, eu não platino o jogo. Eu só zero e pulo pra outro, meu tempo é curto. Zero um jogo, já tô pensando em outro. Então é simplesmente assim, eu não platino o jogo e sou sincero. Mas e você? Comenta aqui que eu quero saber. O vídeo foi esse. Tamo junto a todos e até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui!